Olha só, na maioria das vezes, a Polícia Militar, a PM, é relacionada e com razão ao combate efetivo à criminalidade. Mas olha só, agora vamos falar de música. Polícia e Música é a banda PM Show, que mostra um lado aí diferente, que poucos conhecem da Polícia Militar. Olha só que legal. Douglas Fernandes conta pra gente. Eles passam por uma rotina estressante, cheia de desafios pelas ruas da capital. Todo mundo é acostumado a ver os policiais militares em ação, mas entre um expediente e outro, a correria do trabalho pesado dá espaço para um ambiente mais leve, cheio de muita harmonia. Ao som da música, o semblante desses policiais fica mais leve. Eles mandam bem em praticamente todos os instrumentos musicais. E tem um repertório variado para agradar todos os gostos musicais. Tem rock internacional. Nacional. 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 Eu sou peça a Deus, um pouco de malandragem. Pois sou criança e não conheço a verdade. E o piseiro. E o piseiro. E claro, uma boa moda de viola. Mas apesar de tanta descontração, o momento também é de muito trabalho e disciplina. Todos aqui passaram por uma prova específica para fazer parte da banda PM Show da Polícia Militar do Estado de Goiás. São horas e horas de muito ensaio todos os dias da semana. Nossa, eu adoro a música, as pessoas aqui. É muito divertido também. É muito trabalho. Mas eu gosto muito do PM Show. E se vocês não estivessem na polícia, de repente, a gente poderia ver a da Lila nos palcos? Eu acho que sim. Eu gosto de música desde criança. A PM Show foi criada em 1979. O pai do Major Furtuoso, que aparece nessas fotos, foi um dos fundadores. Inclusive, a sala de música leva o nome dele. E hoje o Major segue os passos do pai na profissão e como regente do grupo. A ideia começou quando tinha as formaturas de oficiais da Polícia Militar e não tinha banda para tocar nos baile. E aí criaram, conversaram, vamos formar uma banda de baile. Desde criança eu acompanhava ele tocando nos baile, na noite. E eu fui aprendendo a tocar saxofone com ele. Com cinco anos ele já me colocou o saxofone na mão e me ensinou a tocar saxofone. E aí eu resolvi seguir a carreira. Hoje eu tenho um orgulho de ocupar a mesma função que ele ocupou aqui na Polícia Militar. Porque ele foi um grande exemplo para todos os músicos da Polícia Militar do Estado de Goiás. A PM Show faz tanto sucesso que viralizou nas redes sociais. Esse vídeo, de uma das apresentações no interior, teve mais de cinco milhões de visualizações. O vídeo foi gravado por uma pessoa da plateia e logo fez o maior sucesso. Foi através de um convite que tivemos para a cidade de Jaraguá. E alguém lá na plateia filmou, lançou, fez uma montagem no vídeo, colocou lá a festinha que não dá confusão e ninguém briga. E filmou a gente, espalhou nas redes sociais e o trem viralizou. O pessoal gostou da ideia. Esperava essa repercussão toda? Jamais, não. Isso aí, a gente trabalha pelo amor, pela profissão. Não tem essa ideia mediatística de querer aparecer. Este outro vídeo também teve milhões de acessos. Quem está em cima do palco é o subtenente Leonardo. Ele nunca esperava uma repercussão tão positiva desse momento. Virei meme na internet por conta de uma postagem que o Loares Ferreira fez da banda PM Show. Eu estava cantando o Vira na época, do Mamonas Assassinas. Então esse vídeo viralizou mais de um milhão de views no TikTok. Mas a gente aprende a administrar. Não esperávamos. O primeiro vídeo que viralizou foi mais de 5 milhões de compartilhamentos no Facebook. Essas modas de viola que a gente toca. E depois começou uma sequência de vídeos e o pessoal sempre faz uma brincadeira ou outra, mas sempre uma brincadeira interessante. Mas agora fiquei na dúvida. Será que nas apresentações da banda já teve alguma confusão? Que eu me lembre? Não. Já tem 19 anos que eu estou aqui e não me lembro de ter tido confusão em festa. A farda militar intimida o público de não querer fazer nenhuma besteira, ninguém alterado querer aprontar alguma. Mas de uma forma geral a gente tem sido bem recepcionado pelo público e reciprocamente também. Ok. Já está contratado, viu? Para a próxima festa nossa da Record. Não vai ter confusão nenhuma. Ah, com certeza não. Já tem a segurança garantida já. A tropa de lixo está aqui. Pronta. A PM Show aceita qualquer desafio. Além de eventos públicos, eles foram convidados para tocar em casamentos, aniversários e até formaturas. Basta fazer uma solicitação ao comando da Polícia Militar. Mas a PM Show tem também dois projetos sociais envolvendo música e a comunidade. Todos os nossos músicos das sete bandas do interior e da banda PM Show são deslocados para as escolas municipais e dão aula de canto coral para as crianças carentes, crianças de até 12 anos de idade. Nós tocamos nas praças públicas das cidades, do interior principalmente, e quando termina de tocar, em 40 minutos, uma hora, a gente embarca nas viaturas e vai fazer policiamento naquela área para dar segurança para a sociedade. Qual a intenção? A intenção é trazer a população para o lado da polícia, a população de bem, o cidadão de bem ao lado da Polícia Militar e também fazer uma repreensão aos criminosos e inibí-los de estar fazendo crime naquela cidade. Música 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 Espetagolá. Espetagolá.